Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores do Fortaleza, torcedoras do Fortaleza, torcedores e torcedoras do Palmeiras. Tudo bem, gente? Eu quero comentar neste vídeo sobre este confronto pela Copa do Brasil. Eu quero comentar do ponto de vista do Palmeiras e também do ponto de vista do Fortaleza, o que pode ser este confronto dificílimo para as duas equipes nessa etapa de oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe passar para a etapa de quarta de final vai receber aí uma bagatela de quatro milhões e trezentos mil de premiação, ou seja, um dinheiro muito, muito interessante para, tanto para o Palmeiras como também para a equipe do Fortaleza. Há uma conversa que sempre acontece na comunidade do Fortaleza, antes dos sorteios da equipe, que a equipe sempre vai pegar o pior adversário possível ou os piores adversários possíveis, e mais uma vez isso se confirma. Pode parecer uma brincadeira, mas de fato aquilo que o torcedor presumo que vai acontecer, hoje de fato aconteceu no sorteio da Copa do Brasil, porque o Palmeiras é de fato uma equipe muito, muito, muito forte. Na minha opinião, é a melhor equipe do futebol brasileiro. A respeito de a gente olhar para o jogo do Palmeiras, a gente percebe que o jogo do Palmeiras nem sempre encanta, né? Agora, a mim, pelo menos, particularmente a mim, eu me sinto bastante encantado com este jogo do Palmeiras, pelo quê? Pela condição que a equipe tem, de lidar com desafios dentro de campo e pela capacidade da equipe de conseguir solucionar problemas, né? Então, eu acho que isso passa muito pela capacidade do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, né? E aí, mesmo quando a equipe não consegue apresentar um desempenho interessante, a equipe consegue vencer. Quando você olha para o desempenho tático da equipe, para o comportamento tático da equipe, você percebe beleza no jogo do Palmeiras, sim, né? Então, não é um adversário que só joga de forma competitiva, na minha opinião. Também joga de forma bonita dentro do que eu considero bonito no futebol. Evidentemente que aí eu concordo com muita gente aqui, a despeito do padrão de beleza aí estabelecido, né? Se for aquele padrão de beleza de uma equipe que trata muito mais a bola, fica muito mais com a bola, não acelera tanto o jogo para cadenciar, aí a gente precisa combinar que o Palmeiras tem muitas dificuldades, sim. Mas, na minha opinião, é uma equipe que também joga de forma bacana. Eu gosto muito de ver o Palmeiras, eu fico ali vendo como é que a equipe vai se desenrolar dentro de campo, diante de alguns problemas, e a gente percebe que, praticamente, a equipe consegue dar uma resposta importante. Ora, isso vem sendo construído no Palmeiras há um bom tempo. Isso, evidentemente, que coloca o Palmeiras em uma situação muito favorável em relação a quaisquer outras equipes do futebol brasileiro. Este é um ponto muito importante que ronda aí o Palmeiras. Não interessa se joga tão bem ou não. A questão é, a equipe, ela tende a vencer. Este é um ponto. E este é o grande problema hoje do Fortaleza. Quero continuar comentando com vocês aí, falar um pouquinho sobre como é que o Fortaleza pode conceber esse conforto aí, como é que pode vencer, e o Palmeiras também. Antes disso, só chamar sua atenção para isto aí, ó. Sua sorte fala mais alto com o PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet. Acertou. Tá pago. A PagBet. A PagBet é uma casa de aposta nova no mercado aqui, de apostas aqui no Brasil. Sensacional, né? Porque ela chega para democratizar o acesso às apostas esportivas. Você pode depositar a partir de R$1,00, como você viu aí no vídeo, né? E você já começa a jogar a partir de R$1,00, né? Também as cotas são sempre muito altas. Algo muito interessante na PagBet é o fato de que a qualquer momento da hora, gente, da madrugada, do dia, durante 24 horas, você vai ter um ser humano te atendendo lá. O atendimento é humanizado, né? Isso, para mim, coloca uma grande vantagem aí para a PagBet como casa de apostas. Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na PagBet. Vai lá, coloca R$1,00 lá, R$2,00. Eles falaram aí que pode depositar um pouquinho, né? Coloca R$2,00, sinta a atmosfera, conheça o layout. Se você curtir mesmo, você curtir o apostas. Se você não curtir, virou R$1,00 e pouquinho, virou tal. Para de brincar e pega o dinheiro de volta. Mas faz um teste lá e, de quebra, dê uma aposta aqui para o canal. É muito importante, se você curte uma aposta esportiva, que você se cadastre na PagBet e coloque lá um valor e faça uma aposta, uma mínima lá, mínima que seja. Independente do valor, você já está me ajudando no canal. Se você for fazer uma aposta lá de R$2,00, uma aposta de R$1,00, você já está ajudando muito aqui este canal, porque vai mostrar que você chegou lá. Primeiro, eu se cadastro por causa da minha orientação aqui. E também que você tem um perfil de apostador que, de fato, faz aposta. Então, isso aí ajuda os caras a continuar patrocinando aqui o meu trabalho. Tá bom, gente? Dê essa aposta lá, que é muito importante aqui para o meu trabalho. Fechando parênteses, voltando a falar, então, desse confronto entre Palmeiras e a equipe do Fortaleza. Na verdade, Palmeiras e Fortaleza, de verdade, de fato, porque o jogo vai ser decidido no Castelão. O Fortaleza vai decidir o jogo em casa. E aí, eu acho que é uma questão que nós podemos e devemos tratar também aqui. Vamos lá. Primeiro, do ponto de vista do Palmeiras. Como é que o Palmeiras pode lidar com esse Fortaleza? Bom, para o Palmeiras, lidar com o Fortaleza não vai ser fácil, evidentemente. Porque a equipe do Fortaleza, ela vem de uma temporada, tá numa temporada espetacular, né? Começou a jogar muito bem. E aí, a gente percebe que, mesmo sem algum jogador, está jogando muito bem também. Nos últimos nove jogos, para vocês terem ideia, o Fortaleza venceu sete. Empatou dois. Tá invicto a nove jogos com sete vitórias e dois empates. Nesses nove jogos, o Fortaleza marcou 24 gols, né? Médio de três gols por jogo, né? Mais, quase três gols por jogo e sofreu apenas sete gols, né? É uma equipe que gosta de jogar, gosta de se fechar no seu campo de defesa para trabalhar essa bola mais qualificada, né? Essa aposta de bola mais qualificada. É um time que engana muito quando está jogando de forma mais reativa, quando está jogando no seu campo de defesa. É um time que dá a entender, muitas vezes, que está fazendo aquele jogo ali, porque, de repente, é um jogo possível, né? Diante do adversário, mas não é. É uma escolha, é uma estratégia, é um time que acelera de forma absurda o contra-golpe. Eu diria para vocês hoje que talvez seja o melhor contra-golpe aí no futebol brasileiro, neste momento, neste momento atual da temporada, né? É uma equipe que, quando trabalha no seu campo de defesa, partindo para o contra-golpe, sabe jogar. É uma equipe que, quando está trabalhando ali no campo de defesa do adversário, notadamente, quando chega no último terço do campo, também sabe jogar. Portanto, é uma equipe que sabe jogar, se defendendo e atacando. É uma equipe que, na fase defensiva de recomposição, também tem evoluído demais. Tinha alguns problemas aí no começo da temporada. Tem mostrado evolução também nessa questão da recomposição defensiva. E nessa fase também de transição do campo de defesa para o campo de ataque, o Fortaleza também é uma equipe muito forte, muito letal. O Moisés, que destruiu agora contra o Fluminense, certamente deverá ser o titular contra o Verdão. O Moisés, eventualmente, por alguma eventualidade, não poder jogar. O Romarinho vai ser jogador, que também acelera e com muita qualidade ali pelo setor esquerdo do campo. O Fortaleza hoje é um time que tem reservas também interessantes. Tem, por exemplo, o Pikachu hoje é reserva do Fortaleza, um jogador que parece que começa a recuperar o nível dele que ele tinha antes de ir para o Japão. O meio de campo sobra aí talentos, o Pochettino, que é um jogador que, quando chega ali perto, ali no terço final, é um jogador muito relevante, mas que também sabe jogar ali no balão do meio de campo. O Pochettino também sabe jogar quando a equipe está trabalhando ali no campo de defesa. O Pochettino é um jogador, sabe, para todo tipo de serviço. Tem o Hércules, que é um jogador notável, esteve especulado aí em algumas equipes aqui do futebol brasileiro. O Hércules é, de fato, um jogador espetacular. Não deverá ficar muito em topo com o Fortaleza. Contra o Palmeiras, mesmo no Allianz, eu presumo que o Volvera vai jogar com o Hércules ali de volante. Ele talvez não vá com o Sacha, porque o Fortaleza é uma equipe, e o Palmeiras tem que tomar cuidado com isso, que quando ele tem um desafio muito grande, ele gosta do desafio, né? E ele não se acanha diante do desafio grande. Então, olha só, o Sacha é um volante defensivo, né? O Hércules é um volante boxe-to-boxe dos melhores, né? Que marca muito bem, mas ele não tem na marcação apenas o único perfil do seu jogo, como é o caso do Sacha. Ele não é um marcador por excelência. Ele marca e sabe fazer outras coisas também. Então, nesses jogos mais complicados, o que o Volvera faz? Geralmente, ele tira o Sacha, como aconteceu contra o Fluminense, e vai com o Hércules. Ele deixa a equipe mais aberta para executar uma marcação muito mais posicionada de campo do que qualquer outra coisa. E tem dado muito certo. O Fortaleza também gosta de acelerar o jogo trabalhando muito os lados do campo, né? Quando pode, né? E acho que também está mandando muito bem naquele setor esquerdo, que é o setor hoje do Bruno Pacheco. Defensivamente está muito bem. E o Pacheco também está começando a jogar bem quando a gente pensa ele como lateral um pouco mais ofensivo, né? Então, o Fortaleza é uma parada duríssima, um time que tem um trabalho com a bola, como eu disse, muito qualificado. Quando quer ter a posse de bola, sabe o que fazer com ela. Quando tem uma posse com um percentual melhor do que o seu adversário também sabe fazer muito bem com ela, porque qualifica demais esse percentual menor. Então, vai ser, de fato, um osso duro de um oe para o Palmeiras. João, quem é o favorito? Vou falar no final desse vídeo para vocês aqui. Do ponto de vista agora, mudando um pouco a perspectiva, né? E colocando aí na perspectiva do Fortaleza, né? A equipe do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras certamente é a equipe mais competitiva do futebol brasileiro, né? Eu, sinceramente, eu, assim, posso falar a expressão? Eu pago um pau para a equipe do Palmeiras, né? Realmente, é muita gente que está duvidando o seu do Verdão. Eu não estou nunca. Eu tenho um respeito enorme pelo Palmeiras, pelo que faz o Abel. Para mim, um dos melhores técnicos do futebol do Brasil. No Brasil. Para mim, às vezes, ele é um técnico sensacional em vários aspectos também. É um técnico que, na verdade, o Palmeiras é muito esse técnico, Abel Ferreira. O Palmeiras é muito uma equipe de autor. O que é uma equipe de autor? Uma equipe muito... É que tem muito a ver com o técnico. Não fosse por ele, não seria a mesma coisa. Não depende tanto de reforços que chegam. Não depende tanto de jogador que sai. Depende mais do técnico, que sabe colocar sua assinatura de forma muito positiva na equipe. Então, ele pede jogadores. A equipe do Palmeiras continua jogando da maneira parecida, né? Ele ganha jogadores. Evidentemente, nem sempre esses jogadores entram, já começam a jogar muito bem no Palmeiras. Porque tem um modelo aí em que as coisas são muito ajustadas de tal sorte que dificulta muito para quem chega, né? Agora, quando os jogadores começam a entender o que está acontecendo, também eles passam a entregar. É o caso, por exemplo, hoje do Flaquito Lopes, né? Que é o jogador argentino. É o centroavante que começa a entregar aquilo que se esperava dele quando ele chegou ao Palmeiras no passado. A gente também pode falar de outros atletas aí, né? A gente tem alguns jogadores da base que nem sempre são titulares, são bancários, mas que podem entrar também para jogar. Tem o Henrique, que é um dos melhores jovens do futebol mundial, na minha opinião. Independente de estar fazendo gols ou não, de estar cumprindo ou não com aquilo que se esperava para mim, ainda é um dos melhores jovens do futebol do mundo. Neste momento, o Henrique, né? Tem o Rony, que é um jogador muito subestimado, mas que entrega em tudo aquilo que a equipe pede, em que o Abel pede, né? E tem outros jogadores também. Tem o Rios, que é um jogador recente que chegou e acho que, no certo momento, o Abel tem que entender que ele pode e deve jogar no lugar do Zé Rafael, né? Então, acho que é assim, é uma equipe... É muito boa a equipe do Palmeiras. Tem o Arthur, contudo, que, na minha opinião, precisa se adaptar. Ainda não se mostrou adaptável essa equipe do Palmeiras, tem dificuldade. Agora, o Palmeiras tem problema. Acho que tem muita qualidade no setor esquerdo, mas tem problema no setor direito, né? Quando joga o Mike, o Mike é um lateral que avança mais, acho que trabalha bem esse jogo aí pelo corredor lateral ofensivo, contudo, pelo corredor lateral defensivo não manda muito bem. E o Marcos Rocha, que já é um lateral, na minha opinião, veterano, um lateral que, muitas vezes, até atrapalha um pouquinho. É um jogador que, na minha opinião, é um ponto fraco ali do Palmeiras. Então, o ponto fraco do Palmeiras, na minha opinião, é o jogador. O Marcos Rocha é um setor direito, acho que um outro ponto fraco do Palmeiras é que algumas conexões do jogo do Verdão da temporada passada não estão acontecendo como anteriormente. Mandou muito bem no Palmeiras, tudo isso funcionou contra o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. Mas, de lá pra cá, a gente viu o Palmeiras em queda. O rendimento do Verdão não é o mesmo da temporada passada. Tem jogos aí que estão muito complicados para o Palmeiras conseguir vencer, né? O Palmeiras está com dificuldade para decidir jogos e isso não acontecia tanto antes. Uma das razões para que isso aconteça talvez seja a ausência do Rony, né? Que agora volta para a equipe titular do Verdão. Então, o Verdão é uma equipe muito forte, mas tem esse problema aí. Acho que também dá para trabalhar um drible para cima da zagueirada do Palmeiras, né? Sobretudo ali não o Murilo, mas o mesmo Gomes que é um monstro para um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Mas acho que neste momento não está oferecendo tanta resistência para esse drible um a um, né? Um contra um. Então, aí acho que o Moisés pode ter uma vantagem em relação a isso, né? Então, mas o Palmeiras é um time muito forte. Tem problemas? Sim, tem, mas é um time muito forte. E o Fortaleza? Tem problemas? Bom, o setor esquerdo, como eu disse, é muito forte. A lateral direita é um ponto mais fraco da equipe do Fortaleza. Acho que o setor defensivo também não está muito bem. Essa primeira linha precisa de suporte dos jogadores ali do meio de campo. Sem esse suporte, esses jogadores da defesa não estão muito bem. Acho que o Palmeiras poderia perfeitamente tentar trabalhar o jogo aéreo, né? Tem se mostrado falho esse jogo aéreo do Fortaleza, né? Então, acho que é um ponto fraco do Leão que o Leão precisa corrigir, assim como também o setor direito, que coincide com o problema também do setor direito do Gerdão. É um ponto muito forte aí da equipe do Fortaleza. É o contra-golpe, é os seus jogadores de ataque, Galhardo, Moisés, Romarinho, né? E outros, Lucero, né? Que se voltar para esse confronto vai fazer muita diferença. É um jogador muito acima da média. Então, quem é favorito? Palmeiras, apontei aqui pontos fortes no Palmeiras e pontos fracos no Fortaleza também. Quem é favorito para esse confronto, portanto, entre Fortaleza e Palmeiras neste momento? Na minha opinião, é o Palmeiras. Ainda é o Verdão. Em virtude do know-how que o Palmeiras tem. Há muito mais tempo praticando esse know-how de partidas decisivas, jogos decisivos, há muito mais tempo que o Fortaleza. Então, essa equipe do Abel vem fazendo esse tipo de coisa e indo para esses jogos mais complicados já há mais tempo que o Fortaleza. Tem mais know-how nesses jogos mais complicados. tem uma equipe em que, como eu disse, se não jogar bem pode perfeitamente ganhar uma partida. O Fortaleza é uma equipe muito boa, mas ainda é dependente do bom jogo. Precisa jogar muito bem para conseguir vencer. De qualquer maneira, o Palmeiras é o favoritismo. O Palmeiras é muito leve, gente. É muito pequeno. É quase 50% para cada equipe. E o fato de jogar em casa, para mim, começar em casa, o Palmeiras, para mim, não é uma vantagem para o Palmeiras. É uma vantagem para o Fortaleza, que vai jogar com menos responsabilidade no Allianz do que jogaria se fosse o jogo da ida no Castelão.